A Noite De tudo vai rolar Vai rolar Diz certo que as pessoas Querem se conhecer Se olho e se vejo Numa festa genial Na madrugada Metrona rolando um blues Tocando o BB King Sem parar Sinto por dentro uma força Comprando uma luz A energia que emana De todo o prazer Prazer estar contigo Um brinde ao destino Será que o meu signo Não tem a ver com o seu? Vem ficar comigo Depois que a festa acabar Na madrugada me trola Rolando um blues Tocando o BB King sem parar Sinto por dentro uma força Vibrando uma luz A energia que emana De todo o prazer Na madrugada me trola Rolando um blues Tocando o BB King sem parar Sinto por dentro uma força Vibrando uma luz A energia que emana De todo o prazer Na noite Oh 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 Todo prazer Estituto Maccarelli, 25 anos, parabéns!